Resumo em um minuto? Vou resumir aqui em um minuto. O novo vídeo do Haluca, verdades ocultas, né? Resumo é, Tiuguinho rebolou erradíssimo pros cria, né? Parece que o Digo passava pano, mas não vou entrar nesse contexto aqui. Mas a ex-namorada do Tiuguinho, que tá caindo, né? Ela tá em diagonal, o que é preocupante. Deu uma esposa dele de... 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 pra bela e belinha. Tirou foto do braço dela, depois dela se automutilizar. Erradíssimo! Erradíssimo! Tiuguinho tá no erro lá embaixo, lá longe. E o Haluca, sei lá, nem faz diferença nesse vídeo. Haluca não serve pra nada nesse vídeo. O vídeo é da moça aqui, o Tédio do Divertidamente 2, e contra o Tiuguinho, né? O Tiuguinho é um... e o Digo rebolou errado também, tem que esperar o pronunciamento dele aí, né? Se ele sabia de todas essas coisas ou não. Porque se ele soubesse, rebolou errado pros cria, né? Resumidamente, Tiuguinho xerecou aqui, ficou... ficou de... ficou de... tá? Muita paz! Tchau, tchau! Obrigado.